E uma frente fria está se deslocando para o estado do Paraná, deixando o tempo instável, com probabilidade de chuva bem forte hoje, que é quarta-feira. O calor já diminuiu em todas as regiões do Paraná. As temperaturas altas nem de longe mostrava que estamos no inverno. Temperaturas que chegam na casa dos 40 graus. Após dois meses sem chuva, temperaturas elevadas, a quarta-feira amanheceu com uma leve garoa e o céu nublado mostra a cara de que vem chuva por aí. E é o que os humoramenses estão esperando. E não é que ela veio. A tão esperada chuva chegou para aliviar o clima seco e a poeira dos últimos dias. Legenda Adriana Zanotto